Boa noite, minha amiga! Como é que cês tão? Boa noite mesmo, que agora é noite. Acabei de gravar um monte de vídeo pra vocês. E agora eu vou tomar um banho, sim senhora. E vou lavar meu cabelo. Meu cabelo tá sujo, amanhã tem culto. E aí eu preciso lavar ele, né gente? Ele tá muito feio já. Mas hoje nós vamos fazer uma rotina capilar só com o produto da Abelha Rainha. E eu vou testar esse produto aqui, ó. Pera aí que eu vou voltar pra luz, pera. Vou testar com vocês o pré-pull da linha Intensivo da Abelha Rainha. Hidratação e Proteção Blends de Óleos. Esse daqui, ó. Tá? Ele coloca antes do shampoo. Faz ela uma massagem antes do shampoo. E depois coloca o shampoo. Eu adoro o pré-pull. Isso eu acho maravilhoso. Eu sempre faço, é... Quando eu lavar meu cabelo, eu sempre faço o pré-pull. Na verdade eu faço com aqueles cremes da... Cremes da Scala eu gosto bastante. Também tem um da Natura que eu gosto muito. E hoje nós vamos testar esse da Abelha Rainha, ó. E o modo de usar é assim. Aplique o pré-pull ao longo dos fios. Deixa agir de 5 a 10 minutos. Então não é pouquinho tempo não, tá? É bastante tempinho até. Enxague bem e lave normalmente o cabelo. Então ele é antes do shampoo. Pré-pull, né? Fácil. Então eu vou usar... E de shampoo e condicionador eu vou usar a linha Terapia Regenerativa, tá? Vou usar o shampoo e condicionador. Olha que eu tô lendo ali, ó. Tô lendo pra cima que eu tô lendo. Complexo de Proteínas. Tem vídeo-resenha deles aqui no canal também, tá? Depois eu mostro pra vocês os três juntos. E aí eu vou secar meu cabelo. Vou secar. Vou usar esse daqui também, ó. Cadê? Vou usar esse 21 também da Abelha Rainha. Então hoje a rotina capilar é só com a Abelha Rainha. Vou usar esse 21 aqui também, tá, amigas? E é isso. Eu vou demorar um pouquinho pra voltar. Vou voltar com o cabelo pronto. Porque são passos que a gente faz no chuveiro, lá no banheiro mesmo. Não preciso vir e aplicar nada. Tudo no chuveiro. E aí eu falo pra vocês o que eu achei, tá? Porque eu já usei o shampoo e o condicionador de terapia. E assim, ótimo, maravilhoso. Eu amo. Mas hoje, antes deles, vamos tá testando o Pre-Pool, tá? O Pre-Pool que eu mando foi a Neia Distribuidora. Beijo, Neia, sua querida. Maravilhosa. A Neia tem uma loja física top, top. Que tem todos os produtos da Abelha. Todos. Ela é revendedora e ela também é distribuidora, tá? Caso você queira revender a Abelha, só chama a Neia. Tá aqui embaixo todos os contatos dela, tá? Ou não, se eu quero só comprar. Tá? Ela atende a região de Guarulhos. E atende também São Miguel Paulista, tá? E a Cintia Multimarcas, que é junto com a Neia. Ela entrega em todas as estações de trens e metrôs de São Paulo. Caso você é de São Paulo e queira adquirir os produtinhos da Abelha Rainha, tá? Bem, então eu vou lá que a minha caminhada é longa. Minha caminhada é longa nesse cabelo. Olha, ele tá bem comprido. Então ele demora um pouco pra secar, pra lavar. Então eu vou lá lavar e já volto, tá? Eu vou mostrar pra vocês já a textura dele. Pera aí, deixa eu mudar aqui a câmera. Ele foi lançamento... Olha, vou pegar a revista aqui. Eu ia fazer isso depois que eu tomasse banho. Mas daí, vamos adiantar já, né? Eu vou achar ele aqui na revista e vamos falar um pouquinho sobre ele. Pera aí, né? Achei. Lançamento pré-pull. Olha só ele aqui. Nossa, tem muitas coisas escritas, olha só. A técnica pré-pull ou pré-lavagem surge como uma alternativa para garantir fios saudáveis e livres de ressecamento causado pelo shampoo. Ele cria uma camada protetora hidratando, repondo nutrientes e preparando seu cabelo para lavagem. Realmente, gente, dá uma diferença enorme. Você deve usar o pré-pull antes do shampoo, aplicando por todo o comprimento dos cabelos, evitando a raiz. Deixe a giz de 5 a 10 minutos. Em seguida, retire o produto e faça o processo de lavagem normalmente. Experimente essa novidade em sua casa. Ele deixa os fios mais sólidos protegidos, nutre e hidrata intensamente, protege contra os efeitos de sulfatos, combate frizz, selas cutículas, promove brilho intenso, ajuda a combater pontas duplas, previne a quebra e o desgaste dos fios, e ele também deixa os fios mais macios e resistentes. Nove promessas aí maravilhosas, né? De R$29,99, ele está por R$17,99, cara, muito barato aí, ó. Vem 300 gramas de produto, bastante produto e, ó, vamos testar já, minha amiga dona de casa. Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos ver a textura dele. O cheiro... Pera. Ai, que cheiroso! Hum, muito cheirosinho. Vou colocar aqui no dor, mudei a lâmpada, tá, gente? Coloquei aí um pouco amarelo, porque eu estava muito branca. Então, ele aqui, ó, super consistente, super durinho, não cai, olha só. E é bom porque ele vai render bastante, né? É bom que é um tipo de produto que eu sei que vai render. É um pouquinho que a gente passa, jogar pro cabelo todo, então vamos ter produtos aí por um bom tempo, porque ele vai render muito. Que cheirinho? Muito gostoso, gente. Bem suave, bem gostosinho. Vou lá, então, usar esse produtinho, já volto, tá? Mas eu vou estar com o meu cabelo já seco, já pronto, e a gente conversa... Olha aí, gente, tá duro, tá sujo. Vou estar com o cabelo pronto, gente, eu converso um pouquinho mais sobre vocês, se eu vi diferença também na hora de secar, na hora da secagem com o secador, se eu vi alguma diferença, tá? Bora, já volto. Já tomei o meu banho, já lavei o cabelo. Bom, na hora que você colocar o pré-pull no cabelo, eu sinto que meu cabelo absorveu muito rápido, sabe? Absorveu muito rápido o produto. Eu deixei por sete minutos no cabelo, tá? Enquanto ele ia agindo, foi fazendo minha skincare, havia o rosto, esfoliação, enfim. E vamos ver agora, né? Depois eu usei os dois produtos que eu vou mostrar pra vocês já já. E vamos ver na hora de secar o cabelo se eu vou ver alguma diferença. Vou mostrar pra vocês aqui o shampoo e condicionamento. Ó, esse shampoo e condicionador que eu usei, terapia regenerativa, que eu adoro. Inclusive, meu shampoo já era, acabou agora no chuveiro. Condicionador tem bastante ainda, mas o shampoo acabou. E o pré-pull, né? Então, esse foi o kit de hoje aí, ó, na rotina capilar. Vou também usar o 20 em 1, tudo na mesma linha, ó, tudo na Intensive. Vou usar também o 20 em 1, que eu adoro esse spray multifuncional. Ele é muito maravilhoso, muito bom. Vou usar ele aí antes do secador. E é isso. Quando eu terminar de secar meu cabelo, eu volto pra gente conversar mais, tá? Pra falar pra vocês se eu ver alguma diferença, algum cuidado a mais com esse pré-pull. Beijo e até daqui a pouco. Amigas, terminei o cabelo. Ó, vou falar pra vocês o que eu achei. Ele ficou bem macio. Eu percebo que o meu cio ficou mais encorpado. Sim, senhora. Meus cios ficaram mais encorpados, mas também ficou muito macio e muito fácil de secar no secador. Ficou até mais fácil de secar no secador. Não sei se foi por conta do pré-pull ou se foi a linha, né, que aquela linha no cabelo também gosta bastante. E, cara, olha o brilho. Olha que coisa linda. Olha o brilho desse cabelo. Tá muito lindo. Eu fiz uns caixinhos e a chapinha hoje, por quê? Final de semana eu tenho dois cançamentos pra tocar. Então, eu quero estar com o cabelo mais arrumadinho, né? Aí ele fica meio, assim, ondulado até lá, até sábado. E eu adorei, gente. Achei que o meu cabelo deu uma encorpada boa, sabe? Não tá fino. E não ficou pesado. Eu só queria ficar pesado. Mas não ficou. Graças a Deus não ficou. Ficou bem gostoso, bem macio, bem brilhoso, bem maravilhoso. Olha só o brilho. Muito lindo, gente. As pontas muito bonitas também, ó. Adorei. A gente acha que é bobeira, mas não é bobeira, não. Dá diferença, sim. Vocês já têm esse pré-pull? Vocês gostam? Comentam bastante aqui embaixo nos comentários. Pra servir aí também de opção de dicas, né? Pra as meninas que vieram visitar aqui o canal, tá bom? Eu amei. Vou continuar usando. Vou deixar o banheiro lá pra estar usando sempre. Seja com qual shampoo, qual condicionador for. Antes eu vou estar usando esse pré-pull da abelha. E eu amei. Tá, mas um produtinho da Abelha Rainha aí super aprovado. Meu cabelo adorou. Ficou lindo, gente. Sério. Muito gostoso, mas muito gostoso, muito macio. Top. No meu Instagram, que lá vou mostrar uma fotinho bem bonitinha também desses produtos que eu usei hoje. Vou falar um pouquinho sobre eles por lá. E é isso. Quer o produto? Quer vender a Abelha Rainha? É com a minha distribuidora. Tá aqui embaixo todos os contatos, os links dela. Tá só. comentar que você consegue falar com ela, tá bom? Um beijo no coração cheiroso. Cheiroso igual no cabelo. O cabelo tá muito cheiroso. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. E estaremos aqui de novo juntas, tá bom? Te espero. Beijão. Até lá.